Se não vir às custas de aventura Descansei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou pai, vira, vira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina, vira, escura e fundo E prenda minha vida Sou pai, vira, vira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina, vira, escura e fundo E prenda minha vida